A suspensão do edital da aeronáutica foi revogada e as datas já foram publicadas. Esse vídeo aqui é pra você que vai fazer o EOEAR 2021, também EOAP, CADAR, CAFAR, até mesmo os capelães, né, IAC. E querem saber um pouquinho mais ali das datas, se tem alguma dúvida, eu vou sanar aqui as principais dúvidas que mandaram pra gente pelo Instagram. Então vamos lá? Bom, primeiro de tudo, as inscrições não foram reabertas, então quem fez a inscrição antes dessa quarentena fez a inscrição, quem não fez já era só ano que vem, né. Então o bom é que normalmente esse concurso é um concurso anual e a gente pode contar com ele sim ano que vem. Essa é uma dúvida que muita gente tá perguntando, ah, mas será que vai ter ano que vem por culpa da quarentena? Olha, tudo indica que sim, porque eles comprimiram ali as datas, deixaram tudo assim bem próximo, pra realmente conseguir não atrasar o calendário e conseguir ter uma turma ano que vem normalmente. Vamos lá? As provas serão dia 27 de setembro de 2020, né, então falta exatamente um mês para a prova. Nesse um mês, você, claro, tem que seguir o seu cronograma, um mês é bastante tempo, não se engane, e, assim, esse um mês com certeza vai ser o diferencial nos seus estudos. A concentração intermediária vai ser dia 16 de novembro, mas o que é a concentração intermediária? Muita gente no Instagram, que é o arroba mecânica dos concursos, perguntou pra gente o que era essa concentração intermediária, que é o seguinte, nada mais é do que uma reunião onde serão dadas as próximas instruções das demais etapas, né, Então, suponhamos aí que são três vagas das engenharias, normalmente eles chamam cinco vezes a mais, então vão chamar 15 candidatos pra essa concentração intermediária, que serão os 15 candidatos das demais etapas. Eles chamam a mais justamente porque tem pessoas que vão reprovando ou vão desistindo, mas não há cadastro reserva nesse concurso, né, então logo depois que começa ali o curso, finaliza, não há cadastro reserva, se tem um desistente, acho que se eu não me engano a data limite é um dia depois do início do curso, depois disso, acabou. Então tá, depois da concentração intermediária eles vão dar dicas pra vocês, por exemplo, da inspeção de saúde. A inspeção de saúde tá prevista pro dia 17 ao dia 24 de novembro, a inspeção de saúde e o exame de aptidão psicológica, né. Pra quem não sabe, também a gente já tem aqui no canal um vídeo falando só sobre isso, então se você ficou com mais dúvidas sobre isso, vai lá e assiste. Muita gente pergunta, ah, mas pode ter isso, não pode ter isso? Tem um documento que você encontra no Google explicando todos os requisitos. Esse documento é a ICA 160 barra 6. É só digitar isso no Google que vai aparecer lá pra você, faz o download e lê lá tudo. Se tiver alguma dúvida na interpretação, aí sim manda pra gente, porque já mandando a dúvida direta a gente também não sabe, né. A gente também não é médico, então fica complicado. Beleza. Então o que eles vão falar na concentração? Olha, tal dia você deve vir em jejum, tal dia uma dica é lavar o cabelo com sabão de coco porque talvez você faça um encefalograma, tal dia a gente vai cobrar o cartão de vacinas. Eles dão outras dicas lá, por exemplo, ah, vale a pena ir no dentista, porque CARI é fator reprovatório. Então a concentração intermediária nada mais é que uma reunião ali pra ajustar as demais etapas que, como já disse aqui, né, inspeção de saúde e o exame de aptidão psicológica é no dia 17 ao dia 24. Depois vem o TACF. TACF do dia 21 a 22 de dezembro, quase lá no Natal, né, pra você ver aí que eles realmente se esforçaram pra fazer tudo esse ano. Lembrando que saíram já as instruções na página do certame, algumas instruções quanto o combate ao Covid-19, né. Então a máscara é uso obrigatório em todas as etapas. E eu já vi alguns TACFs da Aeronáutica, né, de outros concursos, não esse concurso, que eu vi inclusive pessoal fazendo até a corrida de máscara. Então pra você aí que tá treinando, de repente vale a pena treinar sim, inclusive com máscara. Pra quem não consegue o TACF ali de primeira, né, ele tem o direito a entrar em grau de recurso, basta pedir e ele tem o direito e depois é só ir lá e refazer em grau de recurso. Sendo reprovado de novo, aí acabou a chance. A data do grau de recurso eu não me lembro aqui direitinho, mas também já saiu lá. Depois disso tem o que? Habilitação, a matrícula, já no dia 18 de fevereiro, que é quando você vai precisar levar todos os seus documentos. Precisa ter o CREA? Precisa. Ah, mas o CREA provisório já vale? Não sei. O melhor a se fazer nesse caso aí é ligar pro CAA e ver se dá ou não dá. Ah, acredito que por culpa da quarentena, muita coisa talvez demore mais do que o normal, né, então a universidade demorando mais pra lançar o diploma, CREA demorando mais pra lançar a definitiva. Então, assim, é de ligar pra lá e perguntar e ver o que dá ou não. Acredito que, poxa, o correto, né, assim, o normal é que aceitem. E o início do curso vai ser dia 22 de fevereiro, normalmente aí um mês depois do que eles costumam iniciar. Eles costumam iniciar ali meados de janeiro, dessa vez vai ser praticamente meados de fevereiro. E agora falta um mês, certinho, né, hoje é dia 27 de agosto e a prova é dia 27 de setembro. O que fazer? Assim, não dá pra dizer o que fazer exatamente porque não é nenhuma fórmula mágica, não existe isso. Inclusive, vejo várias propagandas falando sobre isso, mas não tem nenhuma fórmula mágica. Agora você pode fazer o que todo mundo, o que todo aprovado costuma fazer, né. Então, todo aprovado faz muita questão, todo aprovado aprende com as questões, aprende com os erros, aprende com os acertos. Então, isso sim é uma coisa que você tem que ter em mente. Tenha em mente também o que mais cai na prova, tenha em mente as suas maiores dificuldades, suas maiores facilidades. Treine ali tudo, né, treine a redação, treine português. É difícil dizer alguma dica específica porque até o estilo, entre uma engenharia e outra, o estilo da prova muda e deve mudar também, consequentemente, o estilo de estudo. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, contate a gente lá no Instagram, né, arroba mecânica dos concursos. E acompanhe a gente também nesse último mês, a gente vai tentar trazer várias dicas de preparação e além do nosso conteúdo que a gente já posta regularmente. Nos vemos por aí. Tchau. 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 Tchau.